Estamos voltando com o serviço de vinculação, tá certo? Venda de serviço de vinculação. O que é a vinculação? A vinculação é uma bonificação do Mortal Kombat 11 que você recebe dentro do MK Mobile. Você recebe uma carta de diamante MK11, pode ser a Jedi, Scorpio, Raid ou Cabal, mais 1200 almas caso você entre no jogo pelos 30 dias. Também tem a vinculação normal que você recebe apenas a Jedi, o Scorpio, Raid ou Cabal, no caso o diamante, e 40 almas você escolhe. Nós temos dois preços, o de 15 reais que você recebe só o diamante MK11 com as 40 almas uma vez, ou 30 reais que você recebe o diamante MK11 mais 1200 almas. O Robson vai entrar no jogo dele no MK11 para você ganhar 1200 almas, no caso 40 almas durante 30 dias. Então se você quiser contratar o serviço dele, tá certo? Está na descrição aqui o Instagram e o WhatsApp dele. Você pode falar com ele, ele vai fazer todo o serviço para você, 100% seguro, confiável, tá certo? Então entre em contato caso você tenha interesse. Lembrando que não é um serviço grátis, tá certo? É um serviço pago, vai ser cobrado. Então fique à vontade para tirar suas dúvidas com ele, ou caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários curtos. Certo? Então é isso. Quem quiser contratar o serviço dele, aí fica à vontade, abração, então vamos para o vídeo. Mas eu vou dizer para vocês apenas um... Vamos dizer um react, tem uma gameplay da 200 normal aí, filme de ação. Esse aqui eu zerei. Na primeira semana chegou a torre, já tem um tempinho que eu estou com esse vídeo gravado. Vou mostrar para vocês passando uma luta aí, tá certo? A estratégia que eu utilizei. Esses foram os talentos aí. Essa aqui é a luta 200 final, da torre normal, 0 na minha conta. Acho que já está na terceira subida ou quarta, nem lembro mais. Então vamos lá, mostrar para vocês aí como foi que eu passo a luta 200 aí em uma luta. No caso essa luta aqui é de boa. A única chatice mesmo é o Coringa, né? Nos esteroides aí, jogando essas cartas aqui, né? Mas fora isso, é uma luta que você consegue fazer tranquilamente um round, sem nenhum tipo de dor de cabeça. Então, ele não tem nada para te encher o saco de equipamento, tipo, algum debuff, algo exclusivo. Tirando só a questão mesmo, o Johnny com o equipamento dele ali do Blade. Mas ele nem vai, porque eu vou matar ele no fundo. Então, quando ele entrar, provavelmente ele vai entrar na miada. Então é a melhor estratégia contra o Johnny. E pelo que parece também, estão falando que o Liu Kang Mikaun funciona. Pelo que ele não esquiva. Só que o único problema do Liu Kang Mikaun é que você vai ter que ficar toda trocando de lutador, né? Então, dependendo da circunstância que você está usando, você vai perder 8 segundos de luta, né? Vamos dizer assim, para trocar para outro lutador. Mas também é uma boa opção. Eu acho que talvez o Cabal também funcione, né? O Cabal Dragão Negro. Mas nem todo mundo tem ele em fusão alta. Então, aqui eu botei no Rain o Raro do Jason, né? Muito OP esse equipamento aqui. Principalmente para essa torre com redução de poder. Aí eu botei o Raro Terminador, né? Aquela estratégia, no caso, eu botei a ficha do Tremon. E aí eu deixo o Rain morrer de uma forma intencional. E aí ele vai reviver e já vai ganhar 2 barras de poder. Então, eu consigo charcar mais rápido. E fora que quando eu entrar de novo, eu ganho mais 2 barras e 2 barras. Então, são 6 barras de poder de graça. O Liu Kang é só para dar lesão e para ajudar com o ataque do dragão, certo? E aqui os equipamentos que eu estou no meu Raider, né? A Estatueta, 300 de dano. O Cabal Seixão, que é para eu ter crítico. O Raro da Maquiagem na Fusão 6, aqui para ter mais crítica, é a Abra de Escudo. E o Epico do Johnny para ter mais dano. Fora isso, nada demais. É só fortificação de dano mesmo e só isso, basicamente. Então, vamos lá. Então, aqui é o nome do jogo. É encharcar o Coringa, né? Encharcar todo mundo e meter o especial para o Raider e pronto. Acabou-se. Aqui eu vou esquivar, por causa que eu já gasto uma carta dele, fácil de jogar uma no além. Aqui eu usei o especial 2. Eu não sei como o Coringa não jogou outra carta quando o meu Raider entrou na partida. Geralmente ele faz isso, né? Aí a do Coringa é meio, sei lá, meio maluco. É que eu consegui stunar graça o Raider, né? Então, beleza. Todo mundo encharcado agora de entrar com o Raider, hein? Especial 1, boa. Para tirar o deck, tu pode tirar os decks desses personagens com o Raider. Beleza, combo. Então, com o Raider... Ali a cadeira, tá vendo? A cadeira ali com dois Trigger de Critical, então... Infelizmente a cadeira não se vai muito bem com o personagem que usa o Especial 1. Então, toma. O Coringa morreu. O Johnny veio já com aquela barra azul, né? Ela dá Trigger fora da luta. Especial 2. Mesmo se o Dublê funcionar não tem problema. Porque o Raider já tá minhado e ele também. Aí ele puxou aí a... Deu tempo de eu conseguir bloquear a quarta habilidade dele, né? Especial 2 de novo. Não deu Trigger no... No Dublê, ainda bem. Aí deu o último Trigger desse equipamento nojento, né? Ele tava com uns 100 mil de vida. Ele tá com 1 milhão e 500 aí com essa barra. Então, o jeito é esperar ela expirar para começar a usar o Especial ou... Dar dano. Ele usou aqui a quarta barra dele, mas aí... Acho que provavelmente ele errou, sei lá, o que aconteceu. Ao invés de dar essa louca dele usar, ó... Acabou. 53 segundos aí sobrando. Acabou-se. Então tá aí. Luta 200 feito em um round, bem tranquilo. Essa luta é bem de boa, cara. Comparado, por exemplo, a Retorcida Fatal, que depende de sorte, né? De algumas coisas funcionarem. O Coringa não te matar e tudo mais. Mas essa aqui é bem de boa. E também é a torre normal, né? Então é mais tranquilo. Tirando o fato do Coringa aí... É bem de boa. Vou mostrar pra você que eu ganhei... Nessas torres aqui normais, cara, só tô ganhando revenda, cara. Acho que vai fazer uns 3 meses que eu não ganho uma fusão. Que eu não vejo uma fusão na minha conta. Acho que dessas todas essas cartas do jogo, acho que eu só não tenho 10 no X. Aí veio o Johnny Cage do filme, ó. Tá vendo, né? Ele é muito bom pra cripta. Ele é o melhor speedrun da cripta toda, né? De todos os personagens do jogo que eu testei. Ele é o melhor, que ele faz a cripta muito rápido. Então essa torre fatal, só tô ganhando mesmo. Torre normal, quer dizer, só tô ganhando. Essa aqui foi a primeira subida. Foi lá... Acho que foi fazer mais duas semanas já. Não sei quanto tempo tá de torre. Então é isso, mais um pra vocês. Era na torre normal aí, tá certo? Filme de ação. Então é isso, mais um pra vocês. A versão tamo junto. Fui. É isso, mais um pra vocês.